Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, uma vez mais, conversando sobre a mediunidade. E hoje, vamos dar continuidade. E é muito interessante que ele faz o prefácio em 1919, da nova edição, 1911, em que ele vai falando dos dez anos depois, sabe? Dos dez anos depois, as exigências, os muitos pesquisadores, né? Que estavam com essa autoridade científica, os abusos, as fraudes. Ele vem falando tudo isso, né? E aí, ele fala que a situação do espiritismo não é a mesma na França do que em outros países estrangeiros, né? Na Inglaterra e na Itália, nos meios acadêmicos, houve uma retumbante, a tesão. Ele fala que é engraçado, a maioria dos sábios franceses começaram a desprezar o fenômeno. E aí, ele até fala que foi muito pouca clarividência. Olha, se existe, e olha a visão de Leandrini, se existem exageros, é bem verdade, mas isso não exclui a pesquisa séria, os médios sérios, né? E ele diz que nem a ciência oficial, nem a religião, terão esse grau de perfecibilidade que a gente espera. E ele coloca, né, que muitas vezes esse estudo sobre a mediunidade, esses estudos espíritas, eles podem desagradar a muitas mentes, né? Porque eles olham só o fenômeno pelo fenômeno. Eles não veem o aspecto consolador que, através do fenômeno, chega aos corações. E aí, ele vai trazendo os exemplos históricos. Ele fala de Charles Richer, né? Ele vai dizendo sobre os trabalhos de Crookes, Rousseau, Wallace, Lodges, Lombroso. Ele vai fazendo um passeio desses cientistas sérios, com nomes consagrados na academia, mas que se debruçaram nesse relato, nesse estudo da fenomenologia espírita. Fala até do senhor William James, que era um biologista inútil, né? E aí, é ilustre, desculpe, desculpe, ilustre. E aí ele fala que mesmo que esses fatos fossem verdadeiros, os cientistas deveriam se unir entre si para manter aquilo oculto, para suprimir, porque isto prejudicaria, olha só, gente, a uniformidade da natureza. E que os sábios teriam que abrir mão de algumas pesquisas em função dessas ideias. E aí a gente começa a pensar, meus amigos, no convencionalismo, no negacionismo diante das verdades. Que muitas vezes, alguns de nós e alguns companheiros mesmo do movimento espírita falam assim, não, eu não quero me envolver com essa questão de fenômenos, com tudo isso, não, porque tem tanta mentira, tem tanta coisa séria. E aí, quando eu paro e falo das muitas mentiras, eu, na verdade, pode existir mentira? Existe. É fenômeno de gente, gente engarnada e gente desencarnada. Então, é claro que enganos podem acontecer. Mas eu também deixo de saborear as grandes verdades. Eu não me permito me apropriar das grandes verdades que são trazidas, e mais sério ainda, dos frutos que estas verdades têm proporcionado à humanidade. Quantas situações, queridos, deixaram de acontecer pelo esclarecimento da doutrina, pela fenomenologia espírita. A gente até, existe um fato, que nós vamos permitir relatar para os amigos, para os queridos ouvintes, estávamos nós gravando a obra Ação e Reação de André Luiz, Berenice e eu, estávamos gravando. E quando se chega a rádio, tinha uma cartinha para a gente. E na correspondência, a Cheilinha, ou não, o senhor que estava na portaria, nos entregou até uma carta aí para vocês. Olha só, meus amigos. Estávamos estudando a obra Ação e Reação de André Luiz, através de Chico Xavier. E aí a pessoa escrevia e dizia o seguinte, pelas dificuldades na sua vida familiar, ele estava disposto, disposto mesmo, a assassinar a madrasta e logo após cometer um suicídio. Porque a situação estava muito difícil, o pai havia desencarnado e aí ele morou com a madrasta, que o pai havia se casado com a madrasta e ela tinha direito à casa. Essas questões materiais que muitas vezes entorpecem até a nossa sensibilidade. Então ele é muito revoltado, nem para ela, nem para mim, e essa situação toda. E aí ele foi para a casa da avó, porque a avó tinha uma faca, um facão lá, que ele conhecia, que ele achou que seria excelente para a realização do crime. E ele até pensava que se ele desistisse de se matar, ou era fácil se desfazer daquilo. Ele criou lá uma história, uma possibilidade. E aí ele chega na casa da avó. E a avó estava fazendo o quê? Estava tomando banho, mas estava lá o programa da Rádio Rio de Janeiro Ação e Reação. E aí naquele momento, Berenice falava assim, o homicídio é um crime. Pode não ser descoberto pelos olhos dos homens, mas Deus, diante da lei de Deus, está ali. E aí eu ainda coloquei, gente, acrescentei, né? Falei assim, pois é, porque a lei de Deus está na consciência. Não é ninguém que vai nos ver ou nos cobrar. E ele pegou esse trecho. E aí, e a avó, por ter problemas auditivos, o rádio estava muito alto. Quer dizer, quando ele foi entrando na casa da avó, ele já estava escutando essas falas assim. E ele se assustou muito. E ele se assustou muito e ele falou assim, o que é isso, vó? O que é isso? E aí a avó disse, ah, aqui é a Rádio Rio de Janeiro, que eu escuto. Eu escuto, vó, de noite, porque essa rádio começou a me acompanhar. Na hora em que eu tinha insônia, não conseguia, eu descobri. E a partir daí, eu comecei a ouvir essa rádio direto. E aí ele, muito impressionado, eu disse, mas quem são essas que estão falando aí? Eu falo assim, ah, é Berenice Lima e Deusa Nogueira, com o programa de estudo da obra de André Luiz, Ação e Reação. Aí ele falou assim, mas isso é o quê? Aí começou a perguntar, né? Ela é um livro espírita através de Chico. E foi falando pra ele tudo isso, tá, gente? O que que era, né? A obra, tudo isso. E no final, ela possuiu o livro, possuiu até dois na sua casa. Ele levou um. E aí ela falou, mas você veio fazer o quê aqui? Fazer o quê? E eu falei assim, ah, avózinha, que eu tava com vontade de comer uma batatinha frita. E a sua batatinha frita. Aí a avó toda feliz, né? Fez a batatinha frita, os dois almoçaram juntos. E ele falou que graças, graças à rádio. E aquela obra de Chico Xavier, ele não se tornou um homicida e um suicida. Olha só, meus amigos. Então são esses frutos. Será que isso, né? Uma vida que seja salva, né? Não é importante? E a obra o quê? A obra é psicografada, através da mediunidade de alguém. Será que isso não tem importância alguma? Será que nesse período em que estamos, assim, comovidos por tantas desencarnações, o fato mediúnico que consegue evitar, né? Um desvario, um transtorno que seja, ele não tem relevância? Mas acontece que, naquele momento, as argumentações da vaidade, né? Esse é o William James, era um desses, né? É, colocavam que pensar nessas coisas, é você pensar na vida espiritual, é você interromper as pesquisas, a uniformidade da visão científica. Olha aqui que o orgulho nos leva, né? Mas os fatos vão acontecer, queiramos ou não. A mediunidade há de prosseguir, queiramos ou não. E há estudos, né? Imparciais, estudos persistentes, os análises das ciências psíquicas, sempre trazendo essa atualização dos estudos feitos, né? Então, a zombaria, tudo isso acaba, né? A ironia acaba dessas questões. E nos anais da ciência de espíritas tem lá relatos, inclusive o do professor Barrê, em que ele vai falando sobre essa questão da ignorância, por exemplo, sobre o pinotismo num determinado momento. E a partir da hora em que as pessoas se debruçaram para entender o processo, a utilização até terapêutica, até terapêutica, vendo que era um fato científico, com uma probabilidade até de ajuda a tantas pessoas. Então, nos anais das ciências psíquicas, sempre tem essas alusões quanto aos benefícios, o relato dos fatos e os benefícios que são trazidos, né, gente? De muita beleza que a doutrina fala. E aí, ele vai acabando esse prefácio, né, da edição, dez anos após o lançamento, de 1911, quando ele diz... Como se verá no decorrer desta obra, a experimentação exige qualidades raras. Muitos baldos de perseverança afastam-se após algumas tentativas infrutíferas e caem novamente na indiferença por não terem obtido tão rapidamente, quando desejaram, as provas que buscaram. E essas provas, não só quando eu utilizo da mediunidade do outro, ou quando eu, enquanto médium, fico querendo que os espíritos se coloquem à minha disposição para provar minha sensibilidade. É a mesma coisa. E aí, ele continua... Os que sabem persistir encontram, cedo ou tarde, os elementos sólidos e probatórios sobre os quais se edificará uma convicção inabalável. Este foi o meu caso. Logo cedo, a doutrina dos espíritos me seduziu, mas as provas experimentais foram morosas. Só após 10 ou 15 anos de pesquisa, é que elas se produziram abundantes e irresistíveis. Isso aqui é fantástico. Porque muitas vezes a gente quer que as coisas ocorram no nosso tempo. Porque eu me acho madura para que os fenômenos aconteçam. Isso é muito importante. Mas a gente vê que não é assim. Leão Deni esperou de 10 a 15 anos para ter essas provas experimentais. Bem, amigos, meu nome é Dilson Nogueira. Estamos aqui pelas ondas amadas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Estamos na obra No Invisível de Leão Deni. E estamos hoje acabando, assim de comentar, o prefácio da nova edição de 1911. E ele vai falando aqui dessas provas que a gente quer da mediunidade, do fenômeno. E que não é... Aliás, vamos pensar um pouquinho, meus queridos. Se é uma inteligência estranha a nós que está falando, como é que eu vou obrigar o outro a falar o que eu quero e na hora que eu quero? Não existe isso. Não existe isso. Então, cada um tem a sua vontade. Cada um tem o seu livre-arbítrio. É um ponto. E o outro é, está na hora mesmo de eu receber essa prova? Qual é a finalidade? O que é que eu vou fazer dessa prova que chega ao meu coração? E ele continua dizendo. Agora, encontro explicação desta longa espera. Essas numerosas experiências atingem resultados incoerentes e frequentemente contraditórios. E aí, se eu não souber das leis da comunicação espírita, como é que eu vou fazer esse discernimento? Se eu não estiver alicerçada do conhecimento da doutrina espírita, como é que eu vou analisar? É muita obra surgindo, meus amigos. Mas vamos nos lembrar de Paulo de Tarso, quando ele diz, examinar e tudo retende o bem. Esse período mesmo é muitas mensagens com muitas assinaturas. E aí a gente tem que parar e usar o cribo da razão. Então, vamos ver, quando o Kardec fala, lá no frontispício do livro dos médiuns, é melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. Nós estamos nos apropriando desse momento. É análise, é análise. E se eu tiver dúvida, é melhor que eu fique com aquilo que comprovadamente eu sei que é leal, é certo. Com aquelas expressões, com aqueles ensinamentos, que ao longo de todo esse tempo, tem orientado a humanidade, tem orientado as criaturas, evitando queda, desesperos, desarmonia. Vamos fazer isso. Mas não vamos aceitar qualquer expressão só porque foi assinada por um espírito e, às vezes, até usando uma identidade que não é a dele. Então, Leandrini fala do tempo que ele esperou. Ele continua dizendo, eu ainda não estava maduro para uma divulgação completa das verdades elevadas. Porém, à medida que avançava no caminho traçado, a comunicação com os meus protetores invisíveis se tornava mais estreita e mais profunda. Ah, queridos, é isso que a gente está lutando. Para quê? Para cada vez estarmos mais afinados com esses protetores. Mas como é que eu posso estar mais afinado com esses protetores? Trabalhando pela minha reforma moral, buscando o bem, porque o protetor tem uma sintonia com o bem. Então, buscando o bem, tendo finalidades louváveis em minha vida, objetivos louváveis, tendo meta, tendo direção. Nós necessitamos disso para nos estreitarmos com o bem. Então, não é através de elogios, de genuflexões, nada disso. É através de uma atitude moral coerente com o desejo de proteção, com a postura dos benfeitores espirituais. E isso, meus amigos, é escolha. Isto é a utilização do nível-arbítrio. E ele caminha um pouquinho mais dizendo, sentia-me guiado através das ciladas e das dificuldades da minha tarefa. Nas horas de provação, ternas consolações subiam sobre mim, desciam sobre mim. Atualmente, chego a sentir a presença frequente dos espíritos, a distinguir, com o auxílio de um sentido íntimo e muito seguro, a natureza e a personalidade daqueles que me influenciam e me inspiram. Olha como valeu a paciência desses dez anos, dez a quinze anos, de estudos aprofundados, reflexões acerca da doutrina espírita. Ele se sentiu guiado nas ciladas e dificuldades da tarefa. Quantas vezes a gente acaba caindo nas ciladas e nas dificuldades da tarefa, e chegando a desistir e, muitas vezes, até a descrer da bondade de Deus. Ele sente, nas horas de provação, o Leandrinho passou por muitas dificuldades em sua vida material, doença, muitas dificuldades mesmo. Ele chegou, ele teve ternas consolações. Quer dizer, você saber que tem um amigo na hora que está doendo, no momento de solidão, e um amigo de qualidade, da qualidade desses espíritos protetores, isso aí, gente, é um ganho muito grande, né? E ele, ele fala que atualmente ele sentia a presença desses espíritos e chegava a distingui-los por um sentido íntimo e muito seguro. Esse sentido íntimo e muito seguro é a mediunidade que ele passa a exercer. É o apuro da sensibilidade. E isso dá uma alegria sem par ao Leandrinho e a todo médium, né? Quantos de nós médiums, que nós estamos na altura de Leandrinho, mas a gente percebe que está sendo ajudado, que está sendo orientado. E como essa percepção, ela é de grande valia para nós nos mantermos de pé, persistirmos na tarefa. E ele coloca aqui, não posso evidentemente fornecer a outra as sensações intensas que percebo. Elas explicam minha certeza no além, minha convicção absoluta da existência do mundo invisível. Já pensamos, meus queridos, o quanto essa convicção absoluta da existência do mundo invisível é um apanagem, um refrigério para as nossas dores, principalmente aquelas dores decorrentes da desencarnação de um ente querido. Olha só, meus amigos, como é importante. É por isso que todas as tentativas feitas para desviar-me da minha estrada têm sido e serão vãs. Quer dizer, quando se tem essa certeza na espiritualidade e a convicção absoluta do mundo invisível, pode quem quiser chegar para tirar a alma do caminho, para levar a descrença, para levar a desesperação, que não vai conseguir, porque essa confiança não é porque alguém disse que era. É alicerçada na própria experiência e na própria vivência. Então, a criatura experimenta a fenomenologia, vive essa fenomenologia, mas ela tem uma base para saber que o que está acontecendo ali não é um milagre, não é sobrenatural, não é maravilhoso. Está dentro da lei de Deus. E aí a pessoa se apropria para o estabelecimento dessa fé, essa fé legítima, essa fé raciocinada. E ele diz, ele vai encerrando falando, minha confiança e minha fé são sustentadas por manifestações cotidianas. Minha existência tornou-se uma vida em parte dupla, dividida entre os homens e os espíritos. E vamos pensar, é só com o Leandrinho que acontece isso? Não. Com todos nós. Só que a gente não está atento para essa influenciação cotidiana. E até para aquelas influenciações maléficas, para aquelas situações que levam à maledicência, levam à desconfiança, à discórdia, à separação. A gente não está atento. Então, a gente acha que é da nossa cabeça, que é observação, que as coisas são a si mesmo. Quando, na verdade, há essa interação constante e frequente entre os homens e os espíritos. E ele vai encerrando dizendo assim, é também para mim um dever sagrado trabalhar para difundir, para colocar ao alcance de todos o conhecimento das leis que ligam a humanidade da Terra à do espaço e traçam para todas as almas o caminho da evolução sem fim. Então, ele aqui, ele traz para a gente o grande objetivo do estudo da humanidade. É conhecer essas leis. A mediunidade, o estudo da mediunidade, para a gente conhecer que existem leis. As coisas não são por acaso. Se existem leis, olha só, a gente vai saindo da mão de quem manipula isso. É lei. A gente vai fugir de idolatrias. A médio, a circunstância. É lei, gente. Se é lei, é de Deus. É para todo mundo. E qual é o objetivo da comunicação mediúnica? É traçar para todas as almas o caminho da evolução sem fim. Então, é essa certeza que precisa ser alicerçada em nós. Sou um espírito em evolução. Tenho amigos espirituais, protetores espirituais que me estimulam dentro dessa caminhada. Quanto mais eu estiver afinizado com o bem, quanto mais eu estudar para entender essa natureza e alicerçar essa fé sustentada na experiência, na bondade divina, melhor vai ser a minha caminhada em termos de qualidade, em termos de entendimento, em termos de elevação moral. Que a gente possa pensar um pouco nessas questões. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música